Olá, meu irmão e minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria? Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Quero convidar você a abrir sua palavra. Em Romanos capítulo 4, do versículo 1 a 8, que vai falar assim para nós. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí o seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é acreditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje é para mim e para você. E algo muito importante nós precisamos entender. Nenhuma contabilidade é possível para o amor. Sabe? Aos nossos olhos a conta não fecha. O amor de Deus está além de todas as coisas imagináveis e inimagináveis que eu e você podemos pensar, eu e você possamos querer entender, querer saber, que chama-se amor de Deus. Deus, ele tem um amor incondicional pelos seus filhos que não tem tamanho, não tem número, não tem, não tem largura. Porque é amor demais. Quando a gente pega uma palavra dessa, aonde a gente vê que Abraão foi justificado pela sua fé. Mas eu e você somos justificados pelo amor de Deus. E aqui Davi vai falar, é assim que Davi declara. Feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. E feliz o homem e a mulher que entende essa palavra, toma posse dessa palavra e vive essa palavra. Sabe? Quantas pessoas eu conheço, você deve conhecer, que fizeram um pecado há 20, 30 anos, cometeram um pecado, e não conseguem se perdoar, e não conseguem pedir perdão para Deus, e é uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa com depressão, uma pessoa carente, uma pessoa que dá muito trabalho. Por quê? Porque não conheceu esse amor, porque não conseguiu-se achegar a esse Deus amor, esse Deus que veio para me salvar, esse Deus que veio para te salvar. Jesus, ele veio para nos tirar o pecado. Meus irmãos, quando Jesus carrega uma cruz, quando Jesus é açoitado, quando Jesus sofre, ele derrama todo o sangue por nós. A palavra de Deus, ela vai falar que nas costas de Jesus, nos ombros de Jesus, o peso dos nossos pecados, o peso da humanidade, o pecado da humanidade estava ali. Entende? É ali que o Senhor demonstrou o maior amor por mim e por você. Então nós não precisamos olhar para a nossa vida e falar, poxa vida, eu sou um pecador, realmente eu sou um pecador, mas tem jeito a minha situação, basta que eu me arrependa, basta que eu busque viver corretamente diante do Senhor, porque Deus já me perdoou. A igreja católica, meus irmãos, ela tem um local, ela tem um lugar que Deus dá para nós, que chama-se confissionário. É o lugar onde precisa estar eu, como pecador, e é um lugar onde eu preciso ter um sacerdote, que está ali representando Jesus Cristo. A partir do momento que eu, pecadora, adentro aquele lugar, ou eu encontro com um sacerdote em qualquer lugar, e falo para ele, olha, padre, eu quero me confessar, o padre vai te confessar, você vai contar os seus pecados para ele, ou o pecado para ele, e naquele mesmo instante, você vai ser absorvido daquele pecado. E você vai se tornar uma pessoa, naquele momento, purificada, justificada. Por que eu mereço? Por que você merece? Não, porque Deus quis. Meus irmãos, essa é a alegria, essa é a alegria de termos um Deus que nos ama, essa é a alegria de termos um Deus que, por mais que o mundo e a humanidade pequem, Deus sempre está nos esperando, Deus sempre está nos aguardando, aguardando eu, aguardando você, aguardando seus filhos, aquela criatura, aquele amor de pai, como filho pródigo, aquele filho que se abandonou no pecado, aquele filho que se jogou, que se lançou para o mundo, e o pai esperava, esperava, sim, é Deus para nós. Jesus já justificou, meus irmãos, quantos de nós vivemos um peso, quantos de nós carregamos uma cruz, quantos de nós nos autocondenamos, quantos de nós nos castigamos, simplesmente porque nós não conhecemos esse Deus amor, que se fez homem, veio na terra para justificar o meu e o seu pecado. Hoje o Senhor está querendo nos chamar, está gritando isso para mim, para você, volte, crer, creia, creia naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça, creia naquele que torna justo o ímpio, olha a palavra de Deus, aquele que é ímpio, aquele que é pecador, a partir do momento que ele se encontra com Deus e ele quer retornar, Deus justifica e a sua fé aumenta, mas nós precisamos crer, nós precisamos buscar, nós precisamos conhecer, hoje o Senhor está nos chamando, volta para mim, venha a mim, me busque, me conheça, experimente, faça a experiência, eu estou aqui, é isso que o Senhor está falando para mim e para você, eu estou aqui, eu já provei esse amor por você, eu já provei esse amor pela sua família, eu já provei esse amor pela humanidade, o que falta meus irmãos é a gente ir e buscar verdadeiramente esse Deus, que o Espírito Santo possa nos incomodar esse dia, que o Espírito Santo possa fazer com que eu e você tenhamos o desejo de uma bela confissão, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados e de todas as nossas transgressões, porque Deus assim nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja nosso Senhor Jesus Cristo,